Olá, galera do YouTube! Esse aqui é mais um vídeo sobre o planejamento da nossa próxima longa viagem pelo mundo. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Porque eu sei que a galera dele tá se perguntando, Carol, mas o dinheiro, como faz? Você fica sem trabalhar e não vai ter dinheiro pra viajar? E como eu pago as contas aqui? E como faz pra guardar dinheiro assim? Pra ver, tá, 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 essas perguntas todas. Nesse vídeo, eu vou responder sobre essas perguntas pra você. E eu tô sozinha nesse vídeo porque é especialista nesse tema aqui, na nossa relação sou eu. Então já se inscreve aí no canal, se você não tá inscrito ainda, e aperta o sininho pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Projeto Viragom. Pra falar de planejamento financeiro, a gente já precisa entender que existem alguns perfis de viajantes diferentes. Existe o viajante vagabundo profissional, que é o que eu fui lá na minha primeira viagem de dois anos pelo mundo. E esse cara não vai trabalhar durante a viagem, não vai ter renda, não vai ter nada. Então ele tem que ficar aqui na vida normal dele. Economizando todo o dinheiro que ele precisa pra poder realizar toda a viagem e depois ele volta pra vida aqui. E se ele tiver custos que ele mantém aqui durante a viagem, ele vai ter que prever de economizar grana para manter os custos que ele vai ter aqui durante a viagem. O que é claro, ele deveria reduzir ao máximo ou zerar pra não ter nenhum custo aqui. Mas às vezes pode acontecer de pessoas que vão manter algum tipo de custo. Depois a gente tem o Noma Digital. O Noma Digital é diferente. Ao invés dele ficar se preocupando em fazer um foco de planejamento financeiro para economizar antes da viagem, ele precisa focar mais em se organizar e se planejar pra ele conseguir viabilizar um negócio que dê renda suficiente pra ele conseguir realizar a viagem dele pelo mundo. Porque aí o que vai ditar a viagem do Noma de é a renda mensal dele. Ele vai ter que adequar a viagem na renda mensal. É claro que quanto mais ele economizar antes da viagem, lucro pra ele. Porque esse dinheiro pode estar lá no investimento, rendendo. Mas o Noma Digital não deveria gastar um centavo do dinheiro dele que tá guardado. Ele deveria conseguir viajar somente com a renda mensal do trabalho dele feito de qualquer lugar. Porque se ele não conseguir fazer isso, a viagem dele vai ter uma data marcada pra terminar. Porque na hora que o dinheiro dele acabar, ele volta pra casa. Nós viajaremos como Noma Digitais da próxima vez. Fizemos vagabundo profissional na primeira viagem de dois anos e agora iremos como Noma Digitais. E aí depois, a gente tem o perfil de aposentados. Ai, aposentado, gente, maravilhoso. Porque o cara tem o tempo e o dinheiro. Então ele não tem essa pressa de, ah, preciso voltar porque tem que voltar a trabalhar, nada disso. E ele tem a renda dele, que cai todo mês sem ele ter que trabalhar. O único desafio dele é conseguir encaixar a viagem na renda mensal dele, assim como o Noma. Então, se ele tem uma aposentadoria menor, ele vai ter que encaixar a viagem na realidade de renda dele. Se ele tem a renda mais folgada, ele vai poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu garanto que é possível encaixar em qualquer realidade de renda mensal que o aposentado tenha uma viagem pelo mundo. Não precisa abrir a mente pras formas de viajar. Então, o aposentado é outra pessoa que não precisa ficar guardando dinheiro pra realizar a viagem. Por quê? Se ele ficar usando as economias dele pra gastar tudo em uma viagem, depois a fonte dele, ó, secou e ele faz como? Então o ideal é que o aposentado consiga também viajar com a renda mensal dele. Ah, e lembrei de mais um perfil. Existem as pessoas também que conseguem bancar a viagem de renda passiva. Então vamos supor, uma pessoa que tem um apartamento e ela pode alugar o apartamento. Aquele aluguel do apartamento pode bancar a viagem dela, ou parte da viagem dela. Então isso também pode ser considerado no planejamento da pessoa. Eu sei que é a minoria das pessoas que encaixa nesse caso, mas essa pode ser uma grande sacada pra algumas pessoas que têm essa situação de renda passiva. Mas, independente do nômade digital e do aposentado não precisarem fazer planejamento financeiro pra guardar grana pra usar na viagem, planejamento financeiro não faz mal pra ninguém, né, gente? É muito melhor a gente usar o nosso dinheiro com coisas que vão trazer mais benefício pra nossa vida do que ficar gastando dinheiro com besteira. E a gente teve muito essa consciência no dia que a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem pelo mundo. Que foi quando a gente olhou a nossa situação financeira e falou, nossa, como a gente usa mal o nosso dinheiro. Juro, eu e o Alexia, a gente teve um choque. E a gente não ficava guardando dinheiro pra realizar nossos sonhos, nada disso. E a gente falou, nossa, a gente vai ter que tomar vergonha na cara agora. Vamos tomar vergonha na cara e usar melhor o nosso dinheiro. E a gente fez um planejamento pra começar a usar o nosso dinheiro de forma mais eficiente pro que era realmente importante. E a guardar todo o resto que sobrava pra gente poder utilizar pra realizar o nosso sonho. Que foi aquela nossa viagem de dois anos pelo mundo. E o que aconteceu depois que a gente voltou da viagem é que a gente já tava num plano de consciência muito mais avançado. Então, desde que a gente voltou da nossa viagem, a gente vive a nossa vida de forma muito mais simples. E fazendo um uso muito mais eficiente do nosso dinheiro, pro que é importante. A gente não fica gastando o nosso dinheiro com besteira, com coisas supérfluas, com coisas que não vão mudar nada na nossa vida. A gente prefere usar o dinheiro com coisas que a gente sabe que são agora ou que vão ser extremamente relevantes lá na frente. A gente tem uma meta, um lugar onde a gente quer chegar e a gente usa a nossa grana pra isso. A viagem também ensinou a gente a viver de forma infinitamente mais simples e desapegada, o que ajudou muito. Toda escolha que a gente fez quando a gente voltou da viagem já tava relacionada com isso. Então, a gente escolheu morar em uma casa porque a gente não queria jogar o nosso dinheiro no lixo pagando o condomínio. Porque eu acho que pagar condomínio é igual o dinheiro no lixo, entendeu? Ah, às vezes tem um condomínio super legal com piscina, mas quanto tempo da sua vida você usa aqueles benefícios do condomínio? Eu prefiro pagar um lugar pra usar a piscina de vez em quando, que vai ser mais econômico do que pagar todo mês pra uma coisa que eu uso muito pouco. A gente escolheu morar perto do metrô porque a gente não queria ter gasto com carro. Aí a pessoa vai falar, ai, mas casas próximas do metrô são mais caras. Mas depende qual é a diferença do valor de aluguel de uma casa mensalmente e o que isso vai representar de gasto no ano e quanto um carro vai trazer de gasto na sua vida no ano pra você ver se vale a pena. Porque um carro basicão, sei lá, um carro médio, Chevrolet Onix, vai dar de gasto pra uma pessoa 17 mil reais por ano. Agora, quanto eu gasto por talvez pagar um pouquinho mais caro de aluguel pra estar na casa que eu tô? Será que é o mesmo valor? Então são essas coisas que a gente tem que começar a avaliar e que a gente não pensa. Então a primeira coisa que eu falo pra você é você precisa ter consciência. Você precisa ter consciência dos seus gastos. E não fuja dessa consciência porque tem gente que foge do problema, né? Tem gente que quer fingir que o problema não existe. E não quer se colocar em situações onde ela tem que confrontar o problema. Mas confrontar o problema é importante. Se hoje você está com dívidas, você precisa confrontar esse problema. Se hoje você sabe que você usa muito mal o seu dinheiro de forma inconsequente, você precisa confrontar esse problema. E o que vai fazer você confrontar é gerar consciência. E vai ser nessa consciência que vai te deixar chocado, que vai te fazer querer chorar muitas vezes, que vai dar desespero e que vai fazer você pensar puta que pariu, eu sou uma idiota. Por que eu faço isso com a minha vida? Esse sentimento vai ser muito importante. Muito importante pra você poder mudar essa situação. Pra você definir o que de fato é importante pra você gastar e o que não é. O que está te deixando mais próximo do seu sonho, o que está te deixando mais distante do seu sonho. Então não deixa pra fazer isso depois, deixa pra fazer agora. Eu falo que pra realizar um sonho, aqui a gente está falando de um sonho de uma grande viagem, isso começa tudo com a decisão só. A decisão de eu vou fazer. Quando você decide eu vou fazer, você não precisa saber como vai ser, você não precisa saber nada disso. Quando você decide eu vou fazer, todas as células do seu corpo conspiram pra te ajudar a fazer o que é preciso pra você realizar o seu sonho. E uma das primeiras etapas que o seu corpo toma força pra fazer é essa parte financeira. Porque quando você decide eu vou fazer um sonho desse, que envolve um gasto financeiro, que aí dependendo das escolhas de cada um, pode ser um gasto alto. Como pode ser um gasto não tão alto assim? Como eu já dei vários exemplos de histórias aqui no meu canal de pessoas que viajam gastando pouquíssimo e pessoas que viajam gastando mais. Então isso vai variar pra cada um. Mas não importa, mesmo pra essa pessoa que gasta pouquíssimo, talvez pra ela vai ser um grande esforço conseguir aquela verba inicial pra ela conseguir iniciar a viagem. Essa decisão do vou fazer, ela é muito importante pra você dar esse primeiro passo, que é organizar a sua situação financeira. Se estruturar financeiramente pra você conseguir realizar esse grande sonho de vida. Então eu diria que se você tem esse sonho de viajar o mundo, você tá super inspirado e animado com as coisas que você vê aqui no canal, eu diria que você precisa começar por isso e que vai ser muito importante começar por isso. Em todos os meus cursos da Viravolta, eu incluo o curso de planejamento financeiro. Seja no workshop Tire Seu Sabático, onde eu ajudo a pessoa a planejar uma longa viagem que faça sentido pra ela, pros objetivos dela, que respeite o perfil de viajante dela dentro da realidade financeira dela, eu tenho esse módulo do planejamento financeiro. Tanto no curso online lá do Mente de Viajante, que ensina a pessoa a viajar com qualquer orçamento pra realizar uma viagem super significativa e transformadora pra vida dela, seja de férias ou uma longa viagem, mas que tenha significado, com a grana que ela tiver, eu também tenho esse módulo do planejamento financeiro. Porque eu entendo que a grana é sempre um limitador, mas eu, inclusive, criei um curso à parte online que pega exatamente a metodologia que eu apliquei na minha vida e que eu desenvolvi pra minha vida, que eu e o Alexei aplicamos pra gente conseguir guardar o dinheiro que a gente precisava pra fazer a viagem. Ela é muito didática, ela não é chata e cansativa, que traz muita consciência e ajuda muito a mudar o mindset pro seu comportamento financeiro. Porque planejamento financeiro é comportamento e você precisa mudar o seu mindset pra poder mudar a sua situação financeira. E ela tem uma metodologia muito simples que usa uma ferramenta que eu desenvolvi. E que eu fiquei muito feliz porque numa das últimas turmas do workshop de licença sabático, tinha um participante de uns 40 e poucos anos que ele virou pra mim e falou Carol, eu pago um consultor financeiro pra me ajudar nessa parte da minha vida e a sua ferramenta, a sua planilha, dá de mil a zero na dele. Ele falou, eu estou chocado. E eu fiquei feliz, né, gente? Fiquei super feliz. É uma coisa que eu tenho muita facilidade, eu tenho muita facilidade com números, com matemática. E eu fico feliz de poder usar essa metodologia que eu desenvolvi pra ajudar outras pessoas. Então, assim, ó, começa a fazer o teu exercício. Anota todos os seus gastos, cria consciência e cria metas de como você deveria gastar melhor o seu dinheiro. E se você tiver interesse em conhecer melhor a minha metodologia, aí existem algumas formas, né? Se você vai fazer, tem interesse em fazer uma longa viagem e quer fazer o workshop de licença sabático, ela já está incluída lá. Se você tem interesse em poder realizar mais viagens na sua vida, viajar de forma mais econômica e significativa, o mente de viajante já inclui esse módulo lá. Agora, se você não quer fazer nada melhor ao seu nome da viagem, não tem interesse nessas coisas, mas ainda assim, você gostaria de mudar a tua realidade financeira, o teu comportamento financeiro, aí você pode fazer o meu mini curso de mindset financeiro, que eu fiz num valor super acessível, porque eu queria realmente poder ajudar as pessoas. Eu já ajudei centenas de pessoas com essa metodologia, e eu vou ficar muito feliz em ajudar ainda mais pessoas. Então, eu vou deixar os links na descrição, cada um pode ver o que tem mais interesse, o que conecta mais com você. Mas, bom, tem pessoas que já têm essa habilidade, tem pessoas que já conseguem fazer, basta só parar um tempo na vida pra organizar isso. Então, se é o seu caso, se você já tem essa facilidade, para e vai fazer o que você precisa fazer, não fica deixando pra depois, porque isso vai te ajudar a te deixar mais próximo do seu sonho. Então é isso, eu encerro esse vídeo por aqui, porque a chuva já começou e daqui a pouco vai atrapalhar o meu vídeo todo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado, né, a trazer um pouco de entendimento dessa importância do planejamento financeiro, pra você realizar qualquer sonho que seja, seja uma longa viagem ou qualquer outro sonho da sua vida. Deixa um like, compartilha, compartilha com as pessoas que estão precisando dessa importância do planejamento financeiro na vida delas, seja pra o que for. Não esquece de me seguir aqui, marcar o sininho pra você ser avisado quando tiver vídeo novo e também de você me seguir no arroba Projeto Vira Vol. Até o próximo vídeo de planejamento ou qualquer outro vídeo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.